O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp Filmei a minha sogra caindo da escada Joguei no zap zap, ela ficou zangada Sua amiga riu, começou com patear Agora minha mulher quer divorciar O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp Eu tenho um amigo que é muito desastrado Caiu da sua moto, ficou todo ralado Vou tirar a foto dele e vou publicar Espero que vocês vão compartilhar No WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp No WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp A loja que eu filma, o abraço do R-Sol A rocha menino, R-Sol! Chegou devagarinho, contagiou geral Melhor que o Facebook, ele não tem igual É uma fofoca e água, todo mundo sabe Do que eu estou falando é do WhatsApp O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Eu estou falando é do WhatsApp Filmei uma gatinha banhando de mangueira A danada é gostosona e não é brincadeira Joguei no Zap, o Zap, só pra sacanear Agora esta gatinha é mais famosa que o Neymar O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp Filmei a minha sogra caindo da escada Joguei no Zap, o Zap, ela ficou zangada Sua amiga riu, começou a combatear Agora minha mulher quer divorciar O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp Que é do WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Boa tarde A população está chegando, está adentrando ao cinema Estamos aqui com mais uma live, né? A gente acabou de fechar aqui Diretamente do bar Da televisão Madersol A live de sinuquinha A gente terminou agora, pouco Pausa pra almoçar E lá vem a live de novo Eu não aguento mais Agora, um zap-cine surpresa Deixa o resto da população chegar aí Que eu Conto a história desses zap-cine surpresa Boa tarde, muito boa tarde Hanzi Warwick Flamenguista Abriel Mr. Pepecas Maroto Zeruela E o tio do zap Chegou no programa dele o tio do zap Fufufufufu Guga Medeiros, ainda acho que isso é Maressol Tambiques Olha, Guga Medeiros, eu peguei esse filme agora Me foi informado aqui pelo Gutem Eu tava em live de Sinuc e o Gutem falou Maressol, você já viu que soltaram o filme dos tropeiros Eu tão procurado o filme dos tropeiros do João Amorim Que eu procuro há anos Soltaram esses dias aí Aí eu falei, não acredito Aí eu fui olhar, né Pensando que era o Gutem Que tava tentando me aplicar uma falcatrua Mas não, era de verdade O filme do João Amorim Inédito Nunca antes visto É de verdade, meu querido Guga Mas como eu acabei de pegar o filme E... Claro que eu nunca assisto Nunca assisto os filmes, né Só jogo aqui, dou o play E assisto com vocês Mas o filme do João Amorim Não deu tempo nem de ver se tem Alguns frames de putaria Eu espero que não tenha, né Eu confio muito no João Amorim Vai que simplesmente alguém pega Um vídeo do X-Videos qualquer Disfarça de filme de João Amorim E posta no Youtube E aí? Aí a gente vai vendo aqui a putaria de surpresa Aí é foda, né Vai começar logo, meu compatriota O Brenny Rafael perguntou Deixa a população chegar Porque aí o pessoal chega na metade do filme E aí fica fazendo pergunta, né Ai, quem morreu? Quem morreu? Aí a gente tem que xingar todo mundo É foda Espera só um pouquinho Que a população já está Adentrando o cinema Beleza? Muito boa tarde, Manin Poppins Salve o Ataxi Zueirin Diz que não ia vir Beleza, vai ver João Amoredo Amoedo? Não, é Amorim Olha, até errei João Amoredo, tá? Bem na hora que eu cheguei em casa O Reb falou Tomara que o João Amorim Cheire a calcinha nesse filme de novo Será que ele vai cheirar? É um filme Maresol Originals Olha, é do universo O João Amorim Ele foi contratado para o universo Maresol A força O que mais aqui? Vou bater muita punheta no filme do João Amorim Tio do Zato falou Favero E aí, Favero A cura da tristeza Boa tarde, nobre DJ Ivan Boa tarde, meu querido Você que é da gangue do Firenzo, né Ô, Favero Pois bem, meu querido O filme que eu tanto procurava Que vocês foram atrás do filho do João Amorim Né João Amorim Jr Nós achamos o filme perdido Do João Amorim Favero Espero que tenha nudes O Reb falou Aí vai ser o último filme E a última live, Reb Infelizmente Se tiver nudes Pássaros no banheiro TV Maresol Ajuda a campanha Contra o preconceito Contra porcos Com sobrancelhas grandes Tá bom Ok Só começo quando tiver 60 pontos de audiência Beleza? Aí eu começo O ZAP é Cine Posso chamar minha mãe? Pode Pra assistir o filme Ou é impróprio pra idosos? Pode chamar É... É... Como é a classificação? Lixo para todos os públicos Tá bom? Manda no ZAP aí No grupo das idosas Do ZAP Patrocínios Maresol Tudo bem, patrocínios? Seja muito mal ouvindo, meu querido O meu... O meu participante aí Do conglomerado de Publicidade da TV Televisão Maresol, né? É... E aí, Gutem? Olha, o Gutem que trouxe o filme Roubou a fita e trouxe pra cá Inicio o filme com 60 pontos de audiência No mínimo O ZAP, o ZAP Só pra sacanear Agora esta gatinha é mais famosa que o Neymar O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp Filmei a minha sogra Caindo da escada Joguei no ZAP, ZAP Ela ficou zangada Sua amiga riu Começou com patear Agora minha mulher Quer divorciar Roubou dos arquivos da Manchete, meu querido Olha lá, ele disse que foi do acervo da Rede Brasil Também Tem cópias lá A Rede Brasil copia tudo, né? Todas as fitas Olha, falta 3 pontos de audiência pra gente iniciar o filme A audiência está altíssima para uma tarde de segunda Tirar a foto dele E vou publicar Espero que vocês vão compartilhar No WhatsApp No WhatsApp No WhatsApp No WhatsApp No WhatsApp No WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp Alô, Zaqueu Silva O abraço do R-Som Arrocha, menino R-Som Chegou devagarinho Contagiou geral Melhor que o Facebook Ele não tem igual É uma fofocanhada Todo mundo sabe Do que eu estou falando é do WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp Eu estou falando é do WhatsApp Filmei uma gatinha Banhando de mangueira A danada é gostosona E não é brincadeira Joguei no Zap, Zap Só pra sacando Ah, começa logo Que eu não tenho tempo, não Não tenho tempo Pra esperar Vamos logo Todos sentados Todos nas poltronas Olha Tem aquilo, né Ah, chegou nos 60 pontos Sejam muito mal-vindos aí 60 pontos de audiência Meta Para ver o final, hein Não é meta Não é pra meter Pra ver Meta Se chegar a 100 Eu mostro o final Se não Vocês vão dormir 100 E aí, Firenzo Chegou pra ver o filme Roubado Dos arquivos do Filho Do João Amorim Então vamos assistir Mais um filme Do João Amorim Final Cut Pro J.A. João Amorim Cinema e Vídeo Apresenta O que? João Amorim O romantismo rendeu versos ao Galdério E a história Pecantou o Bandeirante Mas foram eles Os birifas que fizeram A integração desses povoados Tão distantes João Miguel Era tropeiro Gastou a vida Na estrada Levando Pular da chucra Tamo junto DJ Firenzo Falou Muito obrigado Muito obrigado Firenzo Por assinar A Mário Só o Prêmio O homem Que conversou Com o filho Do João Amorim Pessoalmente E conseguiu Este filme Maravilhoso Na verdade O Gutem Que conseguiu Um abraço Aí Firenzo Forte abraço Tamo junto Não deixe a mula Pra trás O facão Sorocabano Levado Sem aparato O chapéu De abas Largas As portas De Cano alto O trajar Era modesto Mas a mirada Era altiva Subindo Ou descendo A serra João Miguel Era piriva Reunião oficial Dos telespectadores Da TV Maressol Tá passando aí Olha lá Eu TV Jandai Metrópole Litoral Netflix O José Tá ali Nós Tamo junto Faltou atualizar A barra Tava com defeito A barra ali E a tropa Vai seguindo A enfileirada Vou na balsa Segurando O meu cargueiro Com as bruacas De paçoca Bem socada Maria Murcho na lida Maria Murcho na lida De casa e cabo deixada Com um olho Com o olho nas crianças E o outro Pitando a estrada João Miguel Virou lembrança Tá, o filme não vai começar não? É só isso? E Maria foi plantada Lá no alto Lá no alto da corchilha João Miguel era tropeiro Seus netos Tropeiros são De esperanças Maldomadas Muito bom, né? Tô adorando Tô adorando Opa Então vamos reunir o gado E se divertir Mas vamos manter a ordem Com muito respeito Que música E a tropa vai seguindo A enfileirada Vou na balsa Segurando O meu cargueiro Com as bruacas De paçoca Bem socada Volta na água Essa madrinha Madrinheiro Mal chegamos Já temos um problema, chefe Fala, tropeiro O nosso animais Tá não canto muito Deve ter machucado a pata Vamos então Dar uma olhada Tá bom Eita puta que pariu Enquanto isso Vamos ler os comentários Porque não acontece nada Nesse filme Pelo visto É só o clipe Da região Olha aí Bela atuação Do cavalo G João Amorim agora é veterinário Também 30 segundos de diálogo E 9 minutos de música Exatamente Candy Mash Quem sabe Negão Ou arrei Este animal Tá com uma broca Muito grande No casco Vamos ter que Passar um sebo Quente Então vamos dar um jeito Nesse animal Tropeiro Tropeiro João Tropeiro João É sempre João Em direção Em direção ao vilarejo Procurando diversão Em bordel da época Andantes e sofridos Os tropeiros Também gostavam De se divertir E o lugar existia Eram certas paradas Em determinadas localidades Onde havia prendas Que se divertiam Junto com os que ali passavam Lugar de jogo De baralho Para dançar E tomar uma purinha Mas tudo era em troca De muito dinheiro E isso Os tropeiros Todas as locações Do filme do João Amorim Todas as casas São dentro de containers Olha só Eles estão dentro De um baú de caminhão Esse é aquele mesmo cenário Do outro filme Obrigado a matar Que a casa do prefeito Era um container Quem lembra? Que ele estava lá Cozinhando no calor Pois é Aqui também O baú Olha que baú Maravilhoso Ali o chifre do ADM Pendurado na Na parede Descarregava Pois eram legítimos comerciantes Mais uma Coisa clássica Do filme do João Amorim Que é o que? O João Amorim Escorado no balcão do bar É o universo O João Amorim Tem que pegar as referências dele Olha lá ele Não pode ver um balcão Que ele se escora Tem lugar para mais um no jogo? Trazem os dinheiros na Goiaca? Tenho bastante Se não tiver Eu tenho a tropa inteira Se ele for assim Se aproxime Muito falador Tropeiro Roger Nem percebe Que o jogador desconhecido Fica interessado No que o mesmo comenta Planejando para mais tarde Roubar a sua tropa Dois cigarros Ao mesmo tempo Que homem É o Morgan Freeman Como comentaram aí no chat É o Morgan Freeman Que está narrando Deus Ninguém menos que Deus Olha aí O Paulo Kogos Jogando baralho Com dois cigarros na boca Mas onde estão acampados? Estamos além da colina Quantas cabeças estão levando? Eu mais de mil Humm Que delícia De mulher Olha Que coxas E por que tem dois caras Será que um é o marido E o outro Humm É o cornão Olha lá o chifre dele Ali atrás De enfeite Como será o rosto Dessa mulher hein Será que a gente Pula o frame aqui Para baixar o leque Será que vai ser decepção Ela não mostrou Mas vai mostrar A gente ainda vai ver Quem ficou Tomando conta da tropa Nosso patrão Conhecido como Tropeiro Lelo Olha lá Ela não mostra o rosto Será que ela está devendo hein Humm Mostrou um pouco Pra mim não dá mais Derrubou a carta seu burro Nem viu O homem A lenda A máquina O participante do reality A casa do caralho Que foi expulso Foi eliminado João Amorim Que nesse filme É apenas O tropeiro João O cara achou que era com ele Mas não é com ele Ela foi atrás de quem? Do João Amorim Olha a cara dela Ela foi de propósito Olha a cara de ódio Do homem Iludido Achando que ela ia vir perto dele E a cara de safada dela Falando Achou que era com ele O João Grilo Do Alto da Compadecida Gaúcho Olha lá O João Amorim podia ter ficado com a gordinha baixinha Que pelo olhar da gordinha baixinha Com a saia do bujão de gás da minha avó E a blusa da cortina daqui do meu banheiro E essa pena Que parece Uma arara Na cabeça dela Com essa peruca Do He-Man O João Amorim Não se interessou Porque Esperto como ele é Quis a novinha Que já foi atrás Da pança enorme Do João Amorim Aí ó Quem se identificou com esse homem? Quem? Tristeza Que linda Faça um zap Alguém procura o Instagram dela aí Não acredito que o João Amorim Vai achatar Essa moça No decorrer do Do filme Eu não acredito que o João Amorim Vai esmagar uma dama Será? No último filme dele A gente Viu que ele cheirou A calcinha da moça Começou agora Hanna Seja muito Mal vinda Olha só Cartoon Nations Ô louco que gata O Heavy falou Parece O Bonoro Filha do Bonoro Hum Será? Internet via fósforo aí Caindo direto Tá caindo aí Ô Vanderlei Seu burro Aqui eu tô pausando Seu Jumento Entendeu? Seja muito mal vindo Você também Que sorriso Muito natural Aprenda O que está vindo para esse tropeio? O que está vindo para esse tropeio? Largue-me por favor Larga João Amorim Ele não precisa dizer duas vezes Ele diz apenas Uma palavra Larga E só Só isso Larga a moça Nem entende Eu só quero me divertir Calma tropeiro Você tava brincando Brincando né Aí já Depois que caga na calça É a brincadeira Ah Pegadinha Só pegadinha João Calma É muita pegadinha Vamos rir Enquanto isso João Amorim Só queria se divertir E é isso Deixa ele se divertir E você vai ficar sem mulher Deixa sua mulher com o João Amorim Ele não quer? Cuidado do tropeio Ih, saporra Risadas Já começou já Que cena maravilhosa Mas não acertou Ficou no meio das pernas Cuidado do tropeio Mijou Mais uma cena Que a gente sempre encontra Nas obras do João Amorim Alguém mijando nas calças É um roteiro compartilhado João Amorim Ele escreve O mesmo O mesmo roteiro sempre Olha aí Referência do filme anterior Quem lembra? E aqui foi um mijo imediato Porque a calça estava seca E no próximo frame Já estava pingando Por baixo Que mijada forte Olha isso O cara estourou A bexiga Passou um paralelepípedo Por dentro da uretra Que mijada Acho que foi a faca Que rasgou A bexiga dele Ué Mas o cara não está rindo Aqui atrás Pouca gente está rindo Então essas risadas São da onde? Estranho, né? Aí, já pararam Já pararam de rir Você levou de um dinheiro De chuva Peões Tenho um serviço para vocês Chefe O que temos de fazer? Vamos roubar Muitas cabeças de gado E dividir Entre partes iguais Caramba Que vamos roubar Aqueles tropeiros Os quais chegaram Neste bordel Isto mesmo Companheiros E vamos aproveitar Que hoje Só tem dois peões Cuidando da manada Agora mais 45 minutos De clipe Da região Com cavalos E muito mato Que vamos lá Cajol Comprens Do 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 E aí, vocês aí, um salve para os seguidores da TV Maresol. A música já está em looping, o instrumental já acabou e a cena não acaba. Só colocou o repeat no VLC. O que você quer? Não reaja, queremos apenas o seu gado. Este gado me pertence. Pertencia. O louco, até travou a fita. Chefe, vamos levar toda a tropa? Vamos levar o que puder e dar o fora daqui. Ué, deixou o carinha embora? Música Ao amanhecer, os tropeiros partem do bordel em direção a tropa onde estavam acampados. O que aconteceu ao tropeiro Lelo? Tropeiro, fomos roubados. Quem nos roubou? Foram os peões que roubaram nossa tropa. Quase duzentas cabeças. E quantos eram, tropeiro Lelo? E para onde foram? Vamos atrás deles? Então vamos pegar os animais mais desgraçados? Calma, vamos nos organizar porque os homens são perigosos e estão muito bem armados. Vou ter certeza que eu não vou partir sem recuperar esse gado. E nem eu. Pode contar comigo. Agora os tropeiros vão atrás de quem? Dos telespectadores da TV Marisol, o bando de gado, né? Será que eles vão conseguir assaltar? Até agora não aconteceu nada. Foi só dois minutos de diálogo e 48 de trilha em looping. Mas vamos ver se o filme começa agora, vamos ver. Quero ver esses peões enfrentar tropeiro de verdade. Meus amigos, não foi a toa que eu escolhi vocês como meus tropeiros, porque são os melhores tropeiros que eu conheço. Além de tropeiros, nós somos seus grandes amigos. Hummm... Teve um clima, né? Será que vai ter aí a primeira cena gay dos filmes do João Amorim? Será? Será que o João Amorim vai achatar os tropeiros também? Sei que são meus amigos, mas eu espero que cada um de vocês saiba o que vai fazer. Eu sei que não vai ser fácil para recuperar o gado. Mas vamos atrás, se Deus quiser vamos fazer tudo bom. É, vai ser uma peleia que pode ser para matar ou até para morrer. Conhecido como homens valentes... Agora, agora que começa a cena de fornicação. Olha... Será que o cavalo vai entrar no meio? Será que vai aparecer a Mônica Matos? Além de tudo, respeitadores de muita amizade e honra. Em paralelo, aquele gesto dos tropeiros amigos deixou escrito na história a verdadeira e grande família que eram os tropeiros. Narrador do pesadelo da cozinha. Tem um jacã ali. O cavalo conduzindo o gado pela região. Respeitador de amigos, sim. Vamos sair pela redondeza e ver o que é que conseguimos. Não, tropeiro Leandro. Eu gostaria que o senhor ficasse cuidando do restante do gado que sobrou. E nós vamos atrás do gado roubado. Nós gostaria de ir com vocês. Assim o senhor toma conta do gado que restou que nós vamos atrás daqueles ladrões. Então vamos com Deus, meus amigos. Patrocínios Mareçal falou, os trepeiros. Muito obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Trilha de Tristeza agora. Obrigado, meu patrão. Por ter nascido sem luxo. Tenho orgulho neste chão. Rio Grande Lelo. Ô, compadre Lelo. Se aproxere para o nosso acampamento, compadre. Enquanto isso, um fazendeiro local, amigo do tropeiro Lelo, vai a seu encontro no acampamento, onde conta toda a história do ocorrido, e parte junto para sua fazenda, levando com eles o gado restante para manter o mangueirão até a volta dos outros tropeiros. Com o vento pampas unindo, a guitarra do alambrado. Foi gravado antes do João Amorim entrar no reality show, Bruno. A casa do caralho. Se tiver cena gay, a Twitch derruba. Será que vai ter? Será que vai ser o João Amor Pica? Música Prosseguindo em busca dos ladrões de gado, o grupo se dirigiu à localidade de Ponte Alta, pois de acordo com as informações recebidas, eles poderiam estar na região. Música Que horas que começa o filme, hein? Tá demorando para começar, não tá? Obrigado, meu patrão, por ter nascido sem... Esses teimosos remanescentes da raça em extinção continuavam pelhando na defesa do rebanho... É o trailer, eu acho. Tropeiro João se aproximaram do grupo que conversava junto ao fogo de chão. Eita puta que pariu! Mareção! Música Ô João, tropeiro, vamos olhar o gado? Vamos! Música Música Salve companheiros, tudo bem por aí? Música Salve, seja o bem-vindo, aqui as coisas estão andando. Música Parece as cutscene do GTA, não parece? Música 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 Salve companheiros, tudo bem por aí? Música Salve, seja o bem-vindo, aqui as coisas estão andando. Música Música Que tinha o delegado Roger. E no Jungle Bravo tinha o inspetor Roger. Aqui, é o que? O tropeiro Roger. Música É sempre ele, ó. O delegado Roger virou tropeiro, que antes ele era o inspetor, ele está sendo rebaixado a cada filme. No próximo ele vai ser o mendigo Roger. Vocês poderiam dar uma informação para nós Mas, Cláudia, quer que eu possa lhe ajudar? Bem, nós estamos no engafo de um bando que roubou nosso gado Recebemos informações que estão por aqui Bem, a gente não viu, mas passou uns homens estranhos por aí tocando uma troca Quase esqueceu o texto, a gente não viu É por acaso, vocês sabem para que lado eles foram? Não, mas não se preocupe, quem viu, tarda a chegar Agora se achegue, vamos tomar um camarão Vamos? Como podem ver, o céu está encaminhado e o shark na moranga também Shark na moranga? O que é isso? Isso é o que vocês vão ver no almoço Ratinho Bom, já que aqui é a terra da moranga, estamos curiosos para experimentar Mas por que está todo mundo deitado? Acho que antes dessa cena teve alguma coisa Bom, já que aqui é a terra da moranga, estamos curiosos para experimentar Olha aí, teve coisa aqui, não teve? Olha o Jailson Mendes aqui em pé de boina Tem criança aqui? É sério? Tráfico de menores aqui Espera aí, eu ouvi uma voz de fundo aqui Eu achei que era alguém no Discord É erro? Espera aí O pessoal estava conversando Os produtores estão conversando por trás da câmera E vazou Caiu? O filme é tão lindo Que eu acho que deu uma travadinha Eu pausei, vocês não vão perder nada Vai, voltando Sabe, vivente O senhor João anda A caça dos homens que roubaram a sua tropa Isso foi um tom Estou passando pelo Moro da Pedra Solta Quando vi uma boiada Parecia estar atropelando o campo afora Não sei se não estava fudinho Onde fica o Moro da Pedra Solta? Esse Moro fica por rumo de São José de Cerrito Moro? Onde fica o Moro? Mas por que política? Do nada aqui Não entendi É só o senhor seguir as trilhas O senhor vai dar em São José de Cerrito Muito espero o senhor encontrar a sua tropa roubada Então muito obrigado Vamos lá Contam os antigos Que a árvore está assim Desde que se conhecem por gente Puxando pela memória Eles relatam o que ouviam dos pais Antigamente estes campos eram povoados de cabras Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Por que que o João Amorim foi com uma manta de mendigo pro local, hein? Por que que ele pendurou o tapete da sala nas costas e foi de cavalo? Não entendi. Gaúcho é assim mesmo. O cara e falou, ah, eu nunca vi um gaúcho não, nunca vi. Existe? Eu só vejo gente. Nossa, se a tratamos com respeito, ela vai dar proteção. Várias vezes os fazendeiros encontraram essa árvore cheia de cabritinhos e concluíram que as mães cabras protegiam seus filhotes deixando-os ali. E agora? O que será? Até agora não teve nada aqui. Nada. Já tá quase na metade do filme. Então se separando dos demais, Tropeiro João e Tropeiro Roger chegam à localidade de São José do Cerrito. Botei os bois na carreta, peguei mulher e as crianças E saí por este mundo, carretendo uma esperança Botei coxilhas e serras, despebras e um frente a fundo Botei com a carreta cheia das tristezas deste mundo O lenço do João fica mudando, Chuck Norris falando. Isso também é comum nos filmes do João Amorim Inclusive isso fez parte do final do filme do Jungle Bravo Quem lembra? Quando ele trocou de roupa. Fez parte do roteiro Proteja a sua família Vai leia Não vivo oitata correndo Nas campinas de outros magos Quantas vezes faltou erva Pra cevar meu mate amargo Faltou-me uma mão a mim Buenas tardes, ô senhor E buenas tardes, minha senhora Sejam bem-vindos Muito obrigado Estamos só de passagem Estamos reunidos em fogo de chão com os meus peões Se proxeguem Bença vovó Bença vovó Olha o cavalo cheirando o cu da velha Por quê? Não entendi essa parte da cena Faz parte do roteiro Vamos sim Estamos com muita sede Ih cara, ele destruiu O cara vai abrir o portão e destrui a cerca inteira E pra ajeitar depois o cenário Não cortaram, tá vendo? Colocaram do jeito que foi E o que é isso aqui na minha live? Propaganda do BTS de novo Eu não aceito isso não Ah, tem que voltar o momento da destruição do cenário Agora entra todo mundo Que arrombou a porta da fazenda As cercas são assim mesmo Ah, é porque é coisa de gaúcho Eu não entendo não Quem lembra da Manu Gavassi? Assim que ela se encontra hoje Perdeu tudo morando de aluguel O Uva Grande, será que o João Amorim pagou pelas músicas? Essas músicas são dele, o Uva Grande É a gente que tem que pagar pelas músicas dele, entendeu? Olá, senhor prefeito Olá, bem Quero representar os nossos tropeiros? O senhor, como é que está? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Prazer E agora pra animar então a nossa conversa Nós vamos pedir ao nosso amigo Zé Bugri Pra que conte um caos pra nós aqui Desses casos bem antigos Lá vem, lá vem Ele é conhecedor da região e sabe contar pra nós Fala Zé Anedotas O prefeito chamou uma anedota, hein? Vamos lá Nós, uma vez, fomos caçar com meu irmão, o louro E eu mandei ele cercar o Nambu pra me atirar E ele cercou por lá e eu aproveitei a atirar Quando eu subi no Pinheiro Vai Caído Pegou a altura do louro Atirei e ele disse Mas deu aqui nem eu Eu disse, não é nada Eu trouxe a faca O chumbo eu tiro Tinha dado no braço, assim Deu no osso e deu uma agraviada Tava azulando Eu cortei Assim, capaca de comprido E dois O câmera riu Quem escutou? O soprinho do nariz Nem a produção se aguenta Tava no quarto Dois grãos de chumbo Tirei aquele, mas ele fez uma careta medonha Eu disse agora Pra não cortar a veia Eu vou pro risco Capaca Abrindo Ele disse Esses aí Nem vai incomodar Muito bom, né? E agora então Continuando aí Nós vamos pedir Para os nossos trovadores Do Serrito aqui O gato e o gatinho Para que façam Um dedo de trova Para nós aí Buenas tardes Meus amigos Que susto Tudo deu como eu queria Perto de um fogo de chão Vou dizer o que eu sentia Fazer um verso A pedido Do prefeito Se é pra mim eu sair cantando E eu já dou a minha mão Aonde eu chego cantando Chego chutando tisão E a grande do Serrito Que é a capital do região E aí meu querido Gabigol Tamo junto Também te amo Quem mais aí que falou Teve outro que falou aí Eu esqueci Ah, já passou Mas seja muito malvindo Você também Meu querido Salve Romarte Arrombado Juvezino Juvezino Tem porteira Mas não tem tramela Raizaki Chegou a ouvir o anedota A música E foi embora Nem comeu né Nem comeu o churrasco A música espantou ele Também te amo Gabigol Tamo junto Fala meu querido Loguerfo Quanto tempo hein O que eu perdi Nada cara O filme ainda não começou Já tá quase na metade E ainda não começou A história do filme Reunião oficial dos cornos Aqui ó Eu TV Jandaia Metrópole Litoral Jornal Metrópole Netflix O José Também veio Aí ó Debatendo os rumos Da cornice do Brasil Seu Fredolino Diz pra nós Que faz hoje 7 de setembro 58 anos Que chegou no nosso município Nós queria que o senhor Contasse um pouco Alguma coisa O senhor como ferreiro Dos tropeiros Que passavam por aqui Os acontecimentos Que aconteciam Se o senhor Informava Alguma Naquele tempo Era só Tropeiro Carroça Areia Alguém está entendendo o que esse velho está dizendo? Ainda bem que acabou Ninguém entendeu nada Meu querido Grandestíssima participação Na live Os tropeiros chegam Na localidade de Palmeira Onde o tropeiro João De pronto É convidado Para cantar Uma canção Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Nem queria Nem queria hein João Eita puta que pariu O que é que a voz do João mudou do nada Para um LP dos anos 70 Com tudo o que Deus me deu Me sinto muito feliz Com tudo o que Deus me deu Deus me deu um bom coração E muito boa conduta Me deu força e coragem Para enfrentar a luta Vamos melhorar isso aqui? Vamos? Então vamos Cadê? 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 O que é que se sente muito bem Oh Nikita Eu preciso de você Oh Nikita É o outro lado Eu vou te dar uma luz E o tempo Ele vai cantar a discografia inteira Vamos pular isso aqui Me sinto muito Deus me deu Olha a alegria por ter terminado essa música Do inferno A 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 Gostando desse cenário novo Aí volta pra cá Cadê a caça aos bandidos? Eu tô esperando Cadê o filme? O folclore? Cadê? Depois de muitos dias A procura da tropa roubada Os tropeiros ficam sabendo Que na localidade de Bom Retiro Encontraria o chefe de polícia da região O homem da lei Cuja função era manter a ordem E a justiça nas localidades Boa tarde Boa tarde Onde eu posso encontrar O chefe de polícia aqui de Bom Retiro? O chefe de polícia é meu patrão Vou comunicar que vocês estão aqui Aguarde Pensei que ele dizia O chefe de polícia é o meu pau Aí ia ter tiroteio, né? Por que eles não pensaram nesse diálogo? Epa! Quem é esse? Olha, tropeiros Que pião bom de plantaria, hein? Eu que não queria estar na vira desse pião Chefe, esses tropeiros querem falar aqui só O que será que querem esses viajantes? Agora eu pensei que eles diziam O que será que querem esses viadões? Aí ia ter mais tiroteio Mas por que eles não pensam, né? Nesses diálogos Pra colocar tiroteio no filme Eu não entendo O que é que eles diziam? O que é que eles diziam? O que é que eles diziam? O que vocês querem em as terras? Queremos apenas ajuda da justiça Então entrem, tropeiros Os tropeiros contam ao chefe de polícia Sobre o roubo da tropa E ele convida-os para entrar em sua fazenda Demonstrando saber alguma coisa Sobre o gado roubado Vamos tomar um chimarrão E contar aí a vocês tudo o que eu sei E agora? Esta é minha patroa Quando nós chegamos Alestei de longe O peão de vocês E grande atirador Voltou, hein? Voltou Já dei pausa aqui Pra vocês não perderem nada Voltou É o nosso nenê E esse garoto tem futuro Seja bem-vindo em nossa casa Tá travando, hein? Marisol, arrombada É a sua internet, meu querido Aqui tá tudo normal, hein? Eu fiquei sabendo Que entraram em nossa região Oito homens Que não são tropeiros Estavam conduzidos em um gado Errou o texto E eles contam que compraram Mas pelo que anda a conversa Aí, ó Eu acho que travou de novo, hein? Já ficou vermelhinho aqui Mas faz parte do filme Na verdade não travou nada, não E esse gado é roubado E se for roubado Provavelmente é o gado de vocês Que tá por aí Pronto, posso prosseguir? É porque o João Amorim é muito pesado E não tem OBS que aguente, entendeu? Transmitir essa barriga Mas calma Dá tudo certo Faz parte Da emoção do filme, entendeu? Podemos encontrar esses homens? Esperem um pouco Que eu como chefe de polícia da região Irei com vocês E se for realmente o gado de vocês Esses homens pisarem em terras erradas Muito obrigado Vamos fazer o seguinte Passem a noite aqui na minha fazenda E amanhã cedo partiremos atrás da tropa roubada Tudo bem Tudo bem Eu tenho apenas um quarto extra na fazenda Mas não faz mal Dormirem no mesmo quarto com o neném Não é, Júlia? O quê? Como é? Que proposta é essa? Dois frames por segundo É a pança do João Amorim Que tem que renderizar, entendeu? Mas olha, dei pausa Porque tá travando mesmo Eu tô vendo aqui É o OBS Eu não posso fazer nada Com o OBS, tá? É assim mesmo esse programa Filha da puta Não é a minha internet Porque a minha internet tá boa Beleza? Às vezes o OBS Ele dá umas crachadas E fica com essas putarias aqui Mas é a barriga do Do João Amorim mesmo Agora vamos prosseguir aqui Porque isso aqui Eu Isso aqui eu não admito aqui não Vão dormir no quarto do neném Ele perguntou pra esposa O que será que a esposa vai dizer? O que vocês acham? Vamos aproveitar aqui O OBS tá querendo travar aqui Dar uma pausa E perguntar pra população O que vocês acham que vai acontecer? Perguntou pra mulher Eles podem dormir com o neném Não pode? A mulher com uma expressão de susto Vai responder o que? Ela que tá enrolada com aquela toalhinha Que a nossa avó costura E coloca no... Na cômoda do quarto, sabe? Pois é E aí Jéssica Chegou na metade do filme Seja muito mal vinda Desejas deitar-se com a minha esposa? O gariba falou Ainda bem que o João Amorim não é vesgo E não tem o braço preto O folclore falou Vai falar pra ele usar o código do Kowai Será? Mais cinco subs e a gente descobre Exatamente Chucky Norris Cadê o pessoal pra atingir a meta? Se não atingir Ninguém vai assistir o final Já aviso logo O neném é um cavalo Cartoon Nations falou Ô Romarty Que que é isso, Romarty? Que comentário é esse, seu merda? Eu acho que o neném vai fugir de cavalo Heavy Metal falou Ela vai responder Que neném? A gente nem tem neném Tá na metade tem duas horas já Exatamente É porque a gente tá assistindo só os slides do filme Aí demora pra chegar na metade Hannah falou Vídeo caseiro Então vamos ver O que será que a esposa vai dizer Pode ser, meu povo Pode ser, ela disse Mas não precisa se preocuparem Nós estamos acostumados a dormir no Galpão Não queremos acomodar Então fiquem à vontade Que amanhã bem cedo partiremos Cadê a trilha? Aí, esqueceram da trilha Por que que o João Amorim Trocou de roupa pra dormir E a roupa que ele colocou É aquela do início do filme Que ele tava cavalgando Já é a terceira vez Que ele aparece com essa camisa Bá companheiros Faz tempo que eu não durmo em uma cama bem macia Também você não quis dormir no quarto com a neném? Também a neném não ia deixar a noite dormir E amanhã cedo tudo molhado? Não, vocês estão confundindo A neném queria tirador Não, vocês estão confundindo O pessoal Chega de conversa Vamos dormir Ué O João Amorim é bipolar? Foi você que começou a conversa João Amorim Momento de tesão Entre os brothers João Amorim Inicia uma conversa E logo acaba com ela Chega de conversa Porra Não quero ninguém conversando aqui Sem trilha Bá companheiros Faz tempo que eu não durmo em uma cama bem macia Também você não quis dormir no quarto com a neném? Também a neném não ia deixar a noite dormir? E amanhã cedo tudo molhado? Não, vocês estão confundindo A neném é aquele atirador Com a senhora lá fora O neném é o atirador Gente, não tem criança Pessoal, cheia de conversa Vamos dormir Tá bom, João Você que manda Esse é o filme mais depressivo Do João Amorim Sempre tem, né? Às vezes Nem sempre O gênio acerta Ô louco Se fudeu, velho Vai ter que fazer mais café Quando começa o filme Eu também não sei, Lugaf Eu tô esperando aqui Por enquanto tá só o trailer Atropelhos, venham Vamos tomar o café da manhã Vamos provar do bolo Que minha patroa fez pra vocês Muito obrigado Puta merda O João Amorim vai comer Trinta pedaços de bolo Ela fez o bolo de madrugada assim, uva grande Lá no sul O pessoal acorda tão cedo Que nem janta Porque já tá acordado, entendeu? Já faz o café Pronto Tá todo mundo de olho na esposa Ih, rapaz Opa Essa, Atropelhos É minha filha Neném Filha Neném Essa que era a Neném Ninguém quis dormir com ela Porra, João Amorim A primeira vez que o João Amorim erra No filme Foi ele que não quis dormir com o Neném Mas ele pensou direito, né? Ele pensou Eu não vou dormir com o Neném nenhum, não Mas, infelizmente Caiu no seu próprio erro, João Amorim Essa é a Neném Neném? Vou printar isso aqui E vai ser o novo emote, tá? Neném A visão dela A visão dela é assim Você rejeitaria um olhar desse? Vai ser o novo emote do canal Se preparem, aguardem Momento João Amorim, reações Replay O lugar que tá pedindo replay Minha filha Neném Neném Olá, seu filho Ih, a Neném Ela tá precisando ir no dentista Viu, Neném? Tava precisando de um aparelhozinho Olha O fio dental dela É uma corda Tá ruim, hein, Neném? Tá com o dente de leite ainda A Neném Qual o seu nome, tropeiro? Hummm Olha a cara da velha A velha ali tá Hummm Que velha safada A velha é Hummm João Vai pegar Neném Meu nome? Sim, João Você é burro Eu acho que eu nem tenho nome Essa eu vou usar Muito boa Essa daí Vou usar Meu nome? Oxe É aquele lá Por que é que tem um cavalo Na cozinha? Não entendi Olha lá Ah E aí? Esses, minha filha São tropeiros Que estão atrás De sua tropa Que foi roubada O nome dele é Cavalo Achamos que quem roubou Foi aqueles homens Que eu te contei E agora nós iremos Atrás deles Quero ir junto com vocês Papai Hummm O senhor como chefe da polícia Há de convir comigo Que é muito perigoso O senhor deve levar Bons atiradores Bons atiradores E o homem que eu vi A chegada da fazenda Um grande atirador Aumenta a trilha sonora Não sou eu que Não era eu Que devia aumentar A trilha sonora Era a direção do filme Que é ninguém menos Que o João Amorim Mas o filme inteiro Aqui já está no máximo Não tem como aumentar mais Olha Que mulher Procura o Instagram dela aí Neném Será que é Arroba Neném? Este é aquele diametriador Que vocês viram Na entrada da fazenda Então quer dizer Colegas trofeiros Que mais uma vez Cai do cavalo Aceito Vai pedir o zap João Amorim Olha a cara dela Olha o olhar Da mulher Quando se depara Com o João Amorim Na frente dela Eu acho que é muito Perigoso Sei que meu pai é alheio E é muito corajoso Mas eu temo por ele Calma Calma Deixar Nada mal Deixar o seu pai Promete João Amorim Está lambendo Os beis Prometo Claro que prometo Claro que prometo É Aí A cena de Fornicação Infelizmente Não passa No filme A gente perde Os tropeiros Partem de bom Retiro Em direção A São Joaquim Agora não mais Solitos Mas sim Com a lei E tropeiros João Deixa aquela Linda Prenda Sonhando Com ele João Amorim Não apareceu Deixou a moça Com gostinho De quero mais As pessoas Contam Que após Um noivado Não correspondido A noiva Vendo seu enxoval Pronto Se mata E dali por diante O povo Da localidade Sempre avista Aquela linda Noiva Ao longe Ai Olha o bicho Hanna 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 Falou Dois Mês Seja muito Mal vinda Hanna Pelo segundo Mês Aqui no Marisol Premium Muito obrigado Hanna Tamo junto Apareça No canal Olha Depois da live Aqui Eu vou ficar Lá no canal No discord Sem live Em off Vou ficar Lá no canal Dos subs E convidados Pra quem quiser Entrar e falar Merda Com o bando De Elenco É como eu posso Xingar Sem derrubar A live Desgenerados Mentais Do nosso elenco Estaremos todos No canal Do discord Digita aí Exclamação discord Se quiser Compareça Também Hanna Seja muito Mal vinda Vamos lá Pode sim Zoeirinha Pode O tropeiro João e o Roger Chegam com o chefe de polícia Na localidade de São Joaquim E são emboscados pelos ladrões de gado Chefe Os tropeiros Que roubamos o gado ontem Estão chegando Chefe O que tês vamos fazer Vamos matar todos Que era o que já devíamos ter feito Teve pouco tiroteio Não é um filme do João Amorim Sem tiroteio Teve pouquíssimo Olha o Paulo Kogos ali Com dois cigarros na boca De novo Vamos saindo Ih, olha lá o Kogos Não sabe pra onde vai Peões Peguem esses tropeiros Que eu vou ao encontro Do resto do bando O filme todo se passa em um dia Parece que foram meses Chuck Norris do Zap Tropeiro João Esse gado tá muito parecido Com o nosso Ué Olha como é que ele sabe Ele sabe como é Cada boi aí Cada vaca Olha o tamanho do chifre Desse aqui Esse aqui é o TV Jandaya Que tá aqui No meio O maior chifrudo que tem Eu vou descer lá Vou dar uma olhadinha na marca Viu a placa dos boi O... Quem foi que falou? Errou Bruno Marcaram com ferro O Juvezino falou Mas não dá pra enxergar de longe A marca do ferro Ele foi ver agora Eu não tô aguentando mais Sabia Repostado, tropeiros Rendam-se Aqui é a lei Eu sou o chefe de polícia Eles tão se escondendo Atrás da cerca De arame farpado Olha Que proteção Ei Eu sou o chefe de polícia Chefe de polícia É Agora a polícia está sem chefe E agora? Se com o chefe já é assim Imagina sem E olha que o tiro saiu com delay Primeiro saiu o áudio Depois saiu o fogo É galera Descansa em paz Chefe de polícia Que a sua única participação foi Eu sou o chefe de polícia E não é mais Vai ter que fazer concurso público agora Pra contratar um novo Protejam-se Aonde? Protegei aonde? Olha o João O João Com um diâmetro De 3 metros e 50 A circunferência dele Tá escondido atrás de um pau Da F5 aí Você travou Já voltou Olha O João Amorim Com a circunferência de pança De 3 metros e 50 Tá escondido atrás de um pedaço de pau Onde estão os trofênios? Jorge e Ler Estão do outro lado de Campana Ué? Esse é o Jorge Que ele tá procurando Aqui do outro lado Eu não tô acreditando João Amorim Você é míope E o cara morreu de pinto duro mesmo? Morreu armado Julão Amorim Você não enxergou os dois? Não Eu vou rever aqui Porque eu não tô acreditando Que ele tava procurando esses dois João Amorim João Amorim Sofre de miopia Tipo 7 A mais perigosa Que tem de todas Olha o pinto duraço Do chefe de polícia Onde estão os trofênios? Jorge e Pedro Jorge e Pedro É isso? Estão do outro lado de Campana Do outro lado de Campana Será que é lá na outra ponta da fazenda? Não é Tá aqui ó Não é possível que seja esses dois não São outros Ih Ainda tá vivo O chefe Vou deixar que cuido dele João Amorim Medicina Que susto Paulo Cogos Não Eu não quero ser ancap Paulo Cogos Baixa essa arma Morreu Descansa em paz Paulo Cogos É mesmo Também acho É muito falador Meu Deus Meu Deus A arma não funcionou Ele pegou um pedaço de pau João Amorim se aproxima E agora? Ah O que será Que vai acontecer Agora? O que vocês acham que vai acontecer agora? Ele tá armado com um pedaço de pau João Amorim Tem 20 camadas de colete A prova de bala Embaixo dessa camisa Raizaki falou Vai descer a lenha no João Eu acho que o João tá escondendo Cinco pedaços de lenha Debaixo da barriga João Amorim vai usar o pau dele O Firenze falou Pau ganha de arma Zuerim falou Sexo Cartoneixo falou Ele vai chupar o pau Tá na metade do filme ainda Tá meu querido G Fina mole Tá na metade do filme Eu acho que o João Amorim vai se esconder no pau Que o cara tá segurando Será? 20 camadas de colete A prova de bala Polega Mero Oficial João Amorim vai ver Ninguém E vai continuar sua jornada Ele morre e surpreende a todos O Heavy Metal falou Vamos ver O que vai acontecer O João vai enfiar o pau na banha Nossa eu ia falar bunda Vamos lá Ué Que burro O que foi isso? Pelo amor de Deus O que foi isso? Ele teve 10 chances de matar o João Amorim E a gente nem viu o que aconteceu Porque o João Amorim ficou de costa E tampou A metade da cena Sozinho Com essa Circunferência dele E a gente não viu A morte Esqueceram de fazer o corte da câmera Mas tudo bem Vamos ver o que aconteceu O João Amorim fez o eclipse da cena Trash falou Ai Não conseguiu Ai Torceu o braço Joelhada no saco Apertou o pescoço João Amorim João Amorim Frieza Caralho O João Amorim Ele só apertou o pescoço do cara E já sangrou E esse daí Quem lembra do cornão Que foi a primeira desavença do João Amorim Quando o João Amorim Quando o João Amorim olhou pra esposa dele A esposa foi direto no João Amorim E esse daí ficou A ver A ver a casada dele Ir embora Se mijou né Foi ele que se mijou Triste fim Olha eu acho que o ator se machucou aqui Nem precisou de dublê E assim Foi o final do nosso personagem Que não teve nem oportunidade de falar Essa foi a vingança Eita pute que pare Piscou Piscou O cara bateu a cabeça Nesse negócio aqui Olha Parabéns pra esses atores Que não precisam de dublê Eles mesmos se machucam aqui Sozinhos O cara bateu a cabeça Olha lá Todo mundo morre de pinto duro né Pare peão Tio atiro Onde está a tropa? Além da colina E o resto da tropa? Foram pra banda Dos rincão dos baguais Com os outros peões Eu já vi a tropa Além da colina E tem somente o peão cuidando Pelas costas Não merece Melhor ator até agora Esse se joga mesmo Morreu de verdade Aquele lá Mais cenas Dos nossos seguidores Nós ficamos por aqui Até logo amigos tropeiros Até logo João Quando tudo isso acabar Venha trabalhar comigo Em minhas terras E vou Com certeza Espetor Eu TV Jandaia Metrópole Litoral O Netflix O Loguerfo Tá ali também O que mais? O Jornal Metrópole O José Os tropeiros Chegam Na localidade De Rincão dos Baguais Com parte da tropa Recuperada Onde avistam Uma linda fazenda Olha tropeiros Uma fazenda Eita Invasão de terra Se eles passaram Por essa banda Eles devem ter passado Por aqui Então vamos reunir A tropa E a tropa RUNIR Acho que os atores Sofrem muito Para gravar Esse filme Eu acho que eles Passam fome Demais Olha a cara De sofrimento A cara De porra Grava logo Isso A minha participação É só Três segundos E a gente Buenas amigo Estamos na procura Da nossa tropa Que foi roubada Buenas Um pouco cansado De ar Sim Estamos vindo De muito longe A procura De um lugar Chamado Rincão dos Baguais Então Contra O local Os todos Conhecem Essas bandas Por Rincão dos Baguais Estamos bem perto De recuperar O resto Do nosso gado Pelo que eu vejo Agora que eu entendi Essas Esse gado aí São as cutscenes Do gado Que ele recupera O gado Que foi roubado No início Ele está recuperando Aí ó Cada cabeça É por isso Que eles vão mostrando Para a gente Entendeu São as conquistas Do João Amorim Agora que está Começando a fazer sentido Ficaram com algumas cabeças? Sim A cabeça Do meu pau Chegado Nós recuperamos Em Burretiro Mas não foi nada fácil E como vieram Parar por essas bandas Um peão ladrão Falou pra nós Que os outros Vieram por essas bandas Mas sejam bem vindos Vamos chegar Eu sempre vivo Liberando Com boiadas Puxando tropa Com esse mundo além Passei no esporte Viajando pela estrada Foi nessa vida Foi que eu me criei Com o tempo E agora? Será que vai fechar o portão? Essa é a única emoção Do filme É isso Acabou a trilha Acabou a trilha Encerrou o loop Antes de acabar a cena Uma estrada Uma estrada Um cavalo Um domingo De céu azul É só disso Que eu preciso Pra viver Aqui no sul Uma estrada Esse aqui Esse aqui é o meu compadre Vizinho meu Da região Aqui Confrontando Buenas 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 companheiro Então Buenas Buenas Estão de passagem Por Campo Belo Estamos à procura Do nosso gado O pau foi roubado Por acaso Você viu alguns peões E um gado estranho Passar por aqui? Pensando bem Eu vi Mas Esses peões Se dividiram E partiram cedo Dividiram-se E foram para onde? Bem perto da minha terra Eu visitei umas pequenas tropas E fui até lá Então o senhor conversou com eles? Sim Mas logo notei Que eles estavam discutindo Para repartir a tropa Alguém conhecido, compadre? Não Não é a nossa gente E o senhor sabe Para onde foram? Sim Eles foram em direção Morro Chapéu Passando por Pinheiro Marcado E aonde fica Esse Pinheiro Marcado? Sim Não fica muito longe Menos de um dia Acabaram Putz Isso Isso Porque não é longe Espera aí Como é? Vamos o que? Churrascar? Não pode na live Mas seria bom Todo mundo churrascar E acabar logo essa live Vamos, vamos, compadre Vamos Corcorrei a campo afora Eu faço com as minhas esforas Se ajeitar dentro do trilho Sou o Rio Grande Passa para frente Não aguento mais O Cassius falou Já está acabando Já está acabando Castração Marcação Ih, lá vem castração Agora Olha, eu não queria dizer nada Mas já está bem pertinho do final Eu acho que já está no final Conhecendo os filmes do João Amorim Porque sempre um encerramento É um crédito longo E Aqui, de acordo com o tempo Falta 13 minutos para acabar o filme E até agora Não teve nada na história Nada Faltando 13 minutos para acabar Vai ter o que? Castração Cadê a Neném? O João Amorim Ele vai pegar a Neném ainda? Em 13 minutos? Cadê a meta Para atingir? Olha, eu vou passar logo esse final Sem meta mesmo Porque Eu não aguento mais Tchutututu Maré só Obrigado por apresentar você por enquanto Para viver aqui no sul Sempre domando Nesse velho chão sorrinho Ginetei o meu destino E gostei Ihhh Pode isso aqui? Não pode, né? Jeff Bezos derruba a life Será que o cavalo Deu um coice nele? Ih, rapaz Pra que isso, hein? Pra que isso? Olha aí Agora é 13 minutos De maltrato com os cavalos Puta que pariu Não acredito, João Amorim Que você tá fazendo isso Pula isso Olha, vai tomar no teu cu, João Amorim Ah, velho Nunca mais assisto seus filmes Nunca mais, viu? Me decepcionou Precisava disso? Tem que cortar o teu saco fora, João Amorim E a tua pança aqui Sem anestesia Pronto, agora começa a ação Adeus, amigo, companheiro Eu não tô mais sabendo Quem é que tá dando tiro em quem aqui Faveiro, começou naquela parte ali Do tiro mesmo De sobreiro desabado A cavalo no convigo Rio Grandino deixou esse mundo Numa tarde de domingo Começou agora o filme Meu querido Davi Johnny Um tiro no braço Foi o motivo do meu colapso, doutor Os corvos negros da morte Sempre voando por perto Acharam pobre a noitinha O pingo remoendo o freio É longe a luz das estrelas Velava aquele campeiro Erguendo a tala do mango Despora poncho e chapéu Assim é que um gaúcho Abre a porteira do céu Erguendo a tala do mango Despora poncho e chapéu Assim é que um gaúcho Abre a porteira do céu Assim é que um gaúcho Eu a jota guarda Bem aventurado Que eu sempre convosco Me tenha pegado Que eu sempre convosco Três pessoas no enterro Virou a escrava Isaura do nada Bom dia, bom dia Vamos chegando Bom dia companhia Tudo bem? Companheiro, eu sou o Leopoldo Chefe de polícia da região E essa é minha esposa, Júlia Muito prazer Respeitou a casada, hein? Mas que luxo, hein? Para um funcionário público Essa é minha filha Muito prazer Linda, passa os águas Do tropeiro João E seus amigos Se procuras um amigo Do tropeiro João Encontrou Sou o tropeiro Lelo Sim Ele falou muito a seu respeito E aonde lhe encontrar O senhor também não tem notícia Do tropeiro João? Calma, filha Calma O caminho é muito longo O qual eles tomaram Eu estou preocupado também Mas confio nos meus homens Esta fazenda é um grande amigo meu Vocês cheguem e fiquem à vontade Obrigado Eu, TV Jandaia Metrópole Litoral ali, ó Tem um Netflix ali Olha, o Gulten chegou O Gulten ali O que mais? O jornal metró Faltava 13 minutos Agora falta 6 Olha, eu aí Esse sou eu aí, ó O mais lindo de todos Sou eu Olha, é o seguinte Falta 6 minutos Exatamente 6 minutos Para terminar o filme Eu estou achando Esse vídeo está cortado Será? Não é completo Eu não sei É verdade, Gulten? Olha, pelo título está completo aqui Os tropeiros Completo Então tudo bem Então tudo bem Eu posso garantir que é completo Mas é muito estranho Faltar 6 minutos para terminar E ainda está nessa cena aqui Tranquila Será que vai ter um tiroteio? Um massacre? A gente só vai ver agora A gente só vai ver agora Como vocês acham que vai ser o final disso, hein? Eu acho que vai ser com um monte de letrinha no final Completo é o título Será? Eu confesso que eu não olhei nada Eu simplesmente baixei e coloquei aqui Para transmitir Não vi nada, nada, nada E agora? Será que é agora que vai começar o filme? Então vamos dar o play Olha, espetone Tropeiro João e o tropeiro Roger Chegando com o gado roubado Lá vem o João Amorim Com essa camisa Pela quarta vez no filme A mesma que ele dormiu Lá Sim, são eles Mas estou estranhando Que só vejo dois tropeiros E os outros dois Amigos Conseguiram recuperar o gado roubado? Sim, chefe Conseguimos Mas e o tropeiro Jorge E o tropeiro negro Onde é que estão? Tropeiro Jorge E o tropeiro negro Infelizmente Tristeza E os ladrões Vocês conseguiram acabar com eles Apenas sobrou um Que é o chefe dos bandidos Mas acabou fugindo Mas vamos encontrá-lo Não sei o que gostar Cheguem tropeiros Já tem Porque vocês devem estar muito cansados João Venha ver quem me procura Quem será? Ih, rapaz É agora, hein? E então, conseguiu? Conseguimos Espero que tenha resolvido De ficar nesta região E trabalhar comigo E ela? E ela? João Amorim Está doido Para achatar a moça Nossa neném? Nossa neném está por aí Aguardando para viver Essa mulher Eu não sei Essa mulher deve ser O verdadeiro vilão do filme Com essa cara de psicopata Mas não importa Pode entrar Neném Enquanto ela passeava pela fazenda O tropeiro João Cansado Troca o seu traje E vai ansioso À procura da prenda Por que será que os meus sonhos Se acabam antes do fim Dedico a vida pra ele Eita puta que pariu A música mais triste do João Amorim É para todos os apaixonados Eita Listo O tropeiro João escuta gritos E saca sua pistola Meu Deus Faltam 3 minutos e 16 segundos E agora? Será que isso vai se resolver? Nesse tempo? João já trocou de roupa de novo? Será que agora que o filme vai começar Faltando 3 minutos pra terminar? Ele tava parado esperando Esperando dar o botão da gravação Aí entrou agora Ação vai Largue a arma ou ela morre Isto é entre eu e você Deixa a moça ir embora Tenho seguido vocês há vários dias Olha ela rindo Que safada Ela já tá doida nos momentos de tesão Estropeiro E agora é a sua vez de morrer Então larga a moça e venha lutar como homem Agora Ele tem outra Meu Deus do céu Reviravoltas agora que o filme começou Morrerás como teus outros amigos tropeiros E agora? O que vai acontecer? Será que o João Amorim vai sobreviver a isso? A esta emboscada A falcatrua do vilão Que só apareceu um minuto no início do filme E agora no final O vilão não tem história O que vocês acham que vai acontecer? Cadê o botão do efeito? Acabou o meu efeito grátis Tem que comprar Tem que comprar O que vocês acham que vai acontecer? Eu já não sei falar mais A minha dicção morreu João vai morrer? Ele vai morrer? O Raizaki falou Vai ser o plot twist Ah não O João vai pegar o pistolão? Eu acho que ele vai tirar o canhão de dentro da blusa E vai revelar Que não é a barriga dele E agora? E agora? O que será que vai acontecer? Tô aguardando aqui Pronto O que será que vai acontecer bicho? Que barbaridade Eu vou ser na tv aqui com o João Kleber bicho No João Kleber Show O que será que vai acontecer? Taca aí, taca aí Que sempre estiveram em meu caminho Ah não 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 O João Avarim Derrubou Um pedaço de feno Na cabeça do cara E o cara desmaiou Palha seca Simplesmente O João levou um tiro Meu Deus Deixa eu voltar Não Que sempre estiveram em meu caminho Agora Visão Homem de visão Olhou Quer ver? Olhou pra cima, viu? Olha o feno Eu pensei Aqui eu pensei que ele ia voar, sabia? Eu pensei que ele ia dar um pulo Ia voar Ia segurar na viga Ia ficar pendurado na viga Eu pensei João Amorim Em filmes do João Amorim Tudo é possível Mas Foi pior Ele derrubou o feno Olha Negócio seco E acertou na pança do João E a música Pegou no braço Eita porra Ai meu Deus do céu Expressões de nojo Com alegria João Amorim Espetou os ovos do vilão E assim Olha Eita porra Saiu pelas costas E ele apoiou o cabo No chão Fatality João Amorim Wins Apenas De raspão Pegou de raspão Mas por que Que tá com essa trilha De alegria Eu não entendi Ah não 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 Que barbaridade Bicho O morto vai se levantar Agora é os tropeiros Zumbis 2 Aguardem aqui no João Kleber Show Bicho Taca aí Taca aí Puta merda De novo A mimir Alguém entendeu? Que maravilhoso Eu sabia que o João Amorim Não ia decepcionar a gente Foi uma hora E 17 minutos De gado andando Eu Com a TV Jandaya Metrópole Litoral O Netflix Foi uma hora e 17 disso E 3 minutos de ação Por que que a gente não assistiu Só os 3 minutos Não é? Delegado Este é o chefe dos ladrões Que nos roubou o gado Ela pegou no tiro Que mulher insensível A mulher provoca dor Sempre que ela pode É assim mesmo A gente sofre Por elas E o João nem sentiu É tanto amor Que o João Ele está anestesiado De paixão Olha ela apertando o buraco Está estancando o sangue Então está tudo resolvido Ela não para de rir A mulher é sádica Ela pressiona o ferimento E dá risadas Enquanto o João Amorim Desmaia com a pressão baixa Recuperaram o gado Acabou os ladrões E ainda pelo que vejo Ganhei um gero Sim Tropeiro João Você é bem vindo Em minhas terras E em minha família Mas delegado Não depende só de mim Hum Eu só te perdi em sonhos Mas na realidade Você sempre esteve comigo Sonho? Que sonho? Isso é pra lá Agora só quero saber Se você vai trabalhar Com o meu pai Que lindo né Eu não entendi nada Do que ela disse Claro que sim Só se você se casar com ele Eita porra É o que mais quero Meu Deus Que lindo It must have been love That is over now Must have been good That is loving somehow Lay your whisper On my pillow Leave the winter On the ground On the ground On the ground João Amorim se deu bem Diferente da nossa vida, né? A gente não tem amor Mas o João Amorim tem Tudo o que ele precisa Olha, se um pança de barril desse O homem que vive em situação de barril Conseguiu uma gata dessa Por que a gente não consegue, né? Eita puta que pariu O filme terminou Olha, já acabou, não teve nem crédito Já expulsou a gente E assim termina Mais um Zapcine João Amorim, Os Tropeiros Eu não tava aguentando mais Não sei vocês Mas eu não tava aguentando mais E é assim, ó Não tem crédito Não tem nada Eu acho que todos Todo mundo Todos os envolvidos Ficaram com muita vergonha De participar dessa obra Porque eles nem quiseram ser acreditados No final do filme 1h17 de trailer E 3 minutos de filme Exatamente, Gutten Se eu soubesse Eu tinha avançado aqui pro final E a gente tinha se divertido Muito, não é? Até hoje a neném Tá querendo saber o nome Do João Amorim Já que ele não falou pra ela O João Amorim disse Que o nome dele é Cavalo Então Assim termina Mais um Zapcine Muito obrigado Pra quem aguentou até agora Pra quem chegou na metade Na metade do filme, né? O filme já começou na metade Muito obrigado Pra quem participou Eu TV Jandaya Metrópole Litoral Obrigado Gutten Por ter achado o filme E ter me falado Hoje de manhã Ele falou Só o filme Dos tropeiros Tá disponível Eu O que? Não acredito Vou fazer live agora Baixei o filme E fiz live Foda-se E foi bom, né? Quer dizer Eu acho que Esse foi o mais fraco Do João Amorim Agora Análises técnicas Aqui Análises técnicas Do Rubens Edwald Filho Diz que Esse filme Essa obra Foi a mais fraca Do João Amorim É uma tristeza Foi o filme Mais aguardado Mas no final Foi muito bom Acho que ele só pensou No final E o resto Foi só enrolação O resto foi só Vídeo do Globo Rural Olha lá O pessoal tá dando nota 3,5 no Filmal 9 de 10 2,5 Dizem que ele demorou Um ano pra escrever Vem dois anos Pra filmar Gostei Nota merda O Cartoon Nations Falou É a melhor obra O Faveiro Falou 5,5 Zero 9,5 De 19 2 Pi Ok pessoal Essa foi a nota Depois eu vou somar tudo E fazer a média Tá bom Muito obrigado pela audiência Valeu Jéssica Tamo junto Jéssica Um beijo E agora Terminando a live Eu vou abrir no Discord Lá o canal Pra quem quiser entrar Digita aí Exclamação Discord Pra quem quiser Mas pra quem for sub Tá Daqui a pouco Eu vou abrir Pros pobres também Que é quem não tem sub Lógico né Terminando aqui Eu já vou pra lá Digita aí Exclamação Discord E eu vou dar os cargos Pra todo mundo Tá bom Um abraço E obrigado Pela audiência Cadê o efeito Acabou Tem que assinar o premium Só fecha com um efeito Pronto Um abraço a todos E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho